Olá, bem-vindos ao Mídia Lab, nosso laboratório de pesquisa, desenvolvimento e inovação em mídias interativas. Vamos conhecer o prédio? A gente começa com o FGNET, que é a área de conexão à internet do Mídia Lab. Do lado de cá, centro de documentação, onde a gente guarda toda a documentação do Mídia Lab, alguns equipamentos, área de serviço. E aqui é a nossa copa, com direito a café, lanche e algumas socias antes. Secretaria-Geral do Mídia Lab, que cuida de toda a parte documental, projetos, etc. Aqui a gente começa uma sequência de nove gabinetes, deste lado, do corredorzão do Mídia Lab. O prédio tem mais de mil metros quadrados e a gente já captou pouco mais de 5 milhões de reais em vários projetos que a gente tem. A partir da coordenação, a gente trabalha uma série de projetos que nós temos aqui no Mídia Lab. E um deles é o nosso Mídias, o curso de especialização em inovação em mídias interativas, que é financiamento da CAPES. E a gente tem cerca de 28 pessoas trabalhando nesse projeto. Aqui fica o núcleo de acessibilidade. A acessibilidade que é um dos marcos do Mídia Lab. Todas as nossas portas têm uma dimensão capaz de suportar, sem nenhum obstáculo, a passagem de carreiras de roda. Aqui a gente tem o nosso núcleo de tecnologias assistivas, projeto financiado pelo MCTI, MCC, Tecnologia e Inovação, que eu coordeno aqui na instância da UFG. Aqui o Game Lab, nosso laboratório especializado em game, reunindo pessoas de engenharia, ciência da computação, comunicação e design. Secretaria do Mídia Lab, onde ficam também, além do pessoal da secretaria, alguns dos meus orientandos que trabalham com projetos articulados com o curso. É a DEFAV, que é o curso de licenciatura à distância da Faculdade de Artes Visuais. Aqui está o nosso OPEC, o Observatório da Economia Criativa, financiado pelo MINC, e que a gente tem cerca de oito pesquisadores desenvolvendo projetos de economia criativa. Aqui é pesquisador em trânsito. Sempre que a gente tem pesquisadores passando uma temporada aqui no Mídia Lab, nós temos um espaço ótimo com computadores, armários e tal, para ele ficar à vontade desenvolvendo as suas pesquisas aqui e usando os espaços multi-usuários de fato, que vêm do lado de cá, do corredor. O primeiro desses espaços é o nosso laboratório de software. Aqui, então, ficam cerca de 12, 14 bolsistas dos vários projetos trabalhando com toda a área que envolve software. Além de trabalhar no fundo, para lá, como a Mac & Roche, o IPC, a gente tem aqui a nossa ilha de edição 4K, que está provisoriamente aqui e passa para lá depois. Falando em 4K, nós estamos gravando em uma câmera cerebral, é essa, que é uma de nossas câmeras em 4K. Vamos conhecer o restante. Do lado de cá, a gente tem a sala de reuniões, essa sala de reuniões está aplicada em várias outras atividades da Universidade. Então, a Universidade tem aí esse espaço para realizar alguns encontros. Hoje mesmo, a gente teve uma reunião do Museu de Ciências, que é um projeto que a gente tem trabalhado com 16 outras áreas aqui da Universidade. Um espaço com tela interativa, projetor, enfim, um espaço ideal para reuniões tranquilas e de preferência produtivas. Aqui a gente tem uma área que eu desejo é trabalhar com o VideoWall, desenvolver um projeto de VideoWall, com oponentes, com os centros de pesquisa, aos quais nós nos vinculamos nacional e internacionalmente. Usando sequência, mini auditório, eventos pequenos, como até para outras pessoas, a gente faz aqui nesse espaço muito leve, que já está tudo preparado, não apenas para a realização de palestras e afins, olha, é uma bela interativa, como também está preparadinho para a transmissão e a internet e gravação, o que a gente faz aqui nessa sala. Do lado de cá, a gente tem o nosso laboratório de hardware, que é a parte mais de oficina do MedioLeg, um espaço enorme, tela interativa, um monte de coisas para a gente produzir, montagens contábeis. Aqui são alguns dos nossos monitores que a gente vai desenvolver o VideoWall. E aqui a gente desenvolve o trabalho somente do estímulo, que é a nossa mesa interativa multi-torque, usando fitas de LED para concorrer ambientes com interfaces sensíveis a toques. Saindo dessa área desse corredor com os gabinetes e os laboratórios, a gente passa para a área de estúdios, aqui do MedioLeg, que me acompanhe. Aqui a gente tem alguns diferenciais, o primeiro deles é que a gente trabalha com pé direito duplo. Vamos começar com o estúdio de áudio. Aqui a gente faz todas as nossas gravações específicas. O estúdio EMF tem todo um tratamento acústico, vocês podem ver aqui, a gente tem em todas as paredes, essa é a sala técnica, o estúdio de fato é este aqui. E é um espaço bem amplo, como vocês podem verificar, com um acentuado trabalho acústico nessa sala, de isolamento acústico. Dá até alguma coisa estranha no vivo quando a gente fala, porque não tem eco algum. A gente já tem utilizado esse espaço para fazer algumas gravações. Vamos agora para a parte de vídeo e foto. Estúdio de vídeo e foto, ponto de aberto. Aqui a gente tem um vídeo de computador, aqui, todo o material de imigração, trabalhamos aqui com 4K e temos inclusive uma mini grua. Aqui a gente tem a mesma fotografia de produtos pequenos formatos, utilizando as estrelas de imigração, e aqui a gente vai colocar outra parte de edição de vídeo. Então, aquela edição que a gente mostrou bem para cá. E vai ficar aqui também um laboratório que a TV UFG tem, que está sendo construído para cá, para a gente desenvolver produção de conteúdo transmídia. É um laboratório de TV digital interativa, de carácter do vídeo e elétrico. Reserva técnica, maiores de qualidade, equipamentos e madeiras diversas. E aqui, finalmente, a nossa sábado de inscrição. E aí, a nossa sábado de vídeo, mas a gente vai ver com ele, mas a gente vai ver com ele, mas a gente vai ver com ele, para que todos os produtos do universo de vídeo e elétrico possam ser socializados neste espaço. Neste espaço também. Será um espaço para receber exposições de coletivas, exposições de fora, para demonstrar todo o potencial em pesquisa, desenvolvimento e inovação de mídias literativas. E este é o Mídia Leve UFG.